E eu preciso falar sério agora com os nossos roceiros. A votação que define o futuro de vocês na Fazenda já está aberta no r7.com. Então, espirra. O Votaliada realiza uma média ponderada com as principais enquetes sobre a sétima roça de A Fazenda 14. Inclusive, está na conta a enquete promovida pelo canal TV Jornalismo. Na atualização realizada às 20 horas do Votaliada, indica Lucas como eliminado com 6,37%. Veja em seguida detalhes da pesquisa Votaliada. Este é o site Votaliada.com.br Pesquisa 7ª roça, 20 horas. Que peão você quer que fique? Aqui todas as enquetes promovidas pelos sites. O destaque. Lucas só vence na enquete Hora Brasil e Diário 24 Horas, além da enquete UOL. Aqui vemos todas as enquetes realizadas pelo Twitter. Também temos todas as enquetes promovidas pelos canais do YouTube. Entre eles, o canal TV Jornalismo. Aqui todas as enquetes promovidas pelo Telegram. E aqui a média ponderada. O total de sites, que deu 1.439.935 votos. O total no Twitter, que deu 103.897 votos. O total no YouTube, que deu 550.700 votos. E o total no Telegram, que deu 6.391 votos. Com um total de 2.100.923 votos. O primeiro, Irã Malfitano, 55,18%. Segunda, Deolane, 29,01%. E terceiro, e eliminado até o momento, Lucas, 15,81%. Deolane, 29,01%. Deolane, 29,01%. E aí E aí E aí E aí E aí